Salve, nação! JM na voz aqui pra mais um vídeo, trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá, nação? Informações aqui importantíssimas, beleza? Então fique aí ligados até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá? Antes disso aí, fortalece o vídeo com like, beleza? O like de vocês é extremamente importante, ajuda muito o desempenho no vídeo, ajuda muito o crescimento do canal, tá, nação? Então não saia do vídeo sem deixar aí aquele super like, beleza? E se não for inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ativa o sininho da notificação, tá? Pra todo dia tá aqui recebendo só as principais notícias, as principais informações do Mengão. Além de ajudar a gente a chegar cada vez mais próximos dos 100 mil inscritos, tá, nação? Falta bem pouquinho, então vamos lá, conto com a ajuda de vocês, beleza? Vamos direto pro que interessa, porque é isso mesmo, como eu trouxe no vídeo anterior pra vocês, Hugo Souza pode estar já retornando à equipe do Flamengo e chegando no Rio de Janeiro na semana que vem, tá? Essa é a informação que a imprensa esportiva está divulgando. E segundo as informações, o goleiro já falou sobre isso, tá? E disse que a partir do momento que ele não estiver mais defendendo o Corinthians, ele será muito grato à equipe do Corinthians, à equipe paulista, tá? Já que ajudou muito na carreira dele, ele tá dando praticamente a volta por cima aí, vestindo a camisa do Corinthians, fazendo ótimos jogos, grandes defesas, e com isso, então, ele voltou a ter, digamos, aquela confiança. E ele disse que agradece muito ao Corinthians, tá? Mas que a partir do momento que ele deixar a equipe paulista, ele focará 100% no Flamengo, porque o objetivo dele é ser titular aí dessa equipe do Mengão, tá bom, nação? Essa é a informação, então, como eu disse, o Hugo Souza, sim, pode chegar no Rio de Janeiro para voltar ao Flamengo já na próxima semana, tá? Essas são as informações que a imprensa esportiva está repassando aí, tá? Deixe, então, a opinião de vocês no comentário, tá, nação? Se o Hugo Souza é bem-vindo de volta ao Flamengo, se ele vai poder aí, quem sabe, cavar essa vaga de titular, roubar essa vaga de titular aí do Rossi, tá? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, um forte abraço e falou!